Fala meu amigo Eudes Alves e a todos do canal Eudes Alves Hoje eu estou aqui no cemitério terceira ordem do Carmo Mais precisamente aqui no complexo de cemitérios do Caju Como vocês estão vendo, esse é o terceira ordem do Carmo É um, dois cemitérios daqui da zona portuária do Rio E hoje eu estou aqui para falar, gente, sobre um sambista malandreado Ele que fez história com a formação dos três malandros Junto com Moreira da Silva e o de Cro, que nós já homenageamos aqui no canal Eudes Alves Hoje eu vou estar mostrando para vocês a sepultura de Bezerra da Silva Mas então, pessoal, esse aqui é um pouco do cemitério aqui Da terceira ordem do Carmo Eu soube que aqui, galera, também está sepultado Estava, né? A mulher dele, a Meg de Lara O tirou daqui e transportou ele para um jazigo, numa família no interior do estado Mas ele estava sepultado em uma dessas sepulturas aqui Grande Pedro de Lara, jurado do Silvio Santos Estava aqui no terceira ordem do Carmo Mas eu vou mostrar também uma outra personalidade Que com certeza vocês já ouviram falar muito Que é o Bezerra da Silva Ele que cantava o cotidiano do povo Vou estar mostrando para vocês aonde ele está sepultado Isso aqui é um pouquinho do cemitério da terceira ordem do Carmo Olha aí, pessoal Bonito, né, galera? Lembrando, pessoal, que esse é só um dos cemitérios do complexo de cemitérios Do cemitério do Caju Que Caju, quando as pessoas Muitos que não sabem Caju É um bairro E ele é composto por muitos cemitérios, né? Acho que cinco ou seis cemitérios E esse aqui é o da terceira ordem Do Carmo Vou estar passando aqui um pouquinho para vocês aqui Para vocês estarem vendo um pouco do terceira ordem do Carmo Lá passando lá a via da Avenida Brasil Uma das principais vias que ligam Rio de Janeiro a São Paulo, a Minas Passa ali do lado, pessoal Então eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho aqui O cemitério terceira ordem do Carmo Sepulturas aqui Umas bem antigas Outras mais modernas Então, pessoal Chegando aqui Para mostrar para vocês Ele já Segundo a administração aqui do terceiro ordem do Carmo, galera Aqui é o velário Que é onde as pessoas Colocam, né? Aqui as velas Faz uma oração Pelo ente querido Eu vou estar mostrando para vocês aqui Segundo a administração Como eu estava falando Ele está sepultado Ele já está no ossário, né? Na verdade E ele está sepultado Aqui, galera 1788 1787 1788 E aqui Está sepultado Bezerra da Silva E Bezerra da Silva, pessoal Nasceu No dia 23 de fevereiro De 1927 No Recife E faleceu No dia 17 de janeiro De 2005 Aqui no Rio de Janeiro, pessoal E aqui, galera Pelo que consta Não tem nenhum tipo De identificação Procurei saber Na administração Aqui, ó Vocês podem ver Pelo papel, ó Pequeno Ossário Olha lá 1788 E bate com esse número aqui, ó Olha lá 1787 1788 Não tem qualquer tipo De identificação Mas eu vim aqui Só pra mostrar mesmo Pra vocês, galera Onde está aqui Os restos mortais Do nosso Bezerra da Silva Mas então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Falando um pouquinho Do nosso Bezerra da Silva O malandro O eterno malandro Do Partido Alto Ele que cantava A voz das comunidades Através de suas músicas E eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Até uma próxima Se Deus quiser Esse é o canal Eu Desalves O seu canal de homenagens Bruno Madeira Direto daqui do Rio de Janeiro Até uma próxima Se Deus quiser Tchau Tchau Tchau